Música Quinta-feira, 20 de novembro, este é o Jornal Litoral. Em Vila de Conde, o resto das rendilheiras da praça vai a votos este fim de semana. O ato eleitoral da Associação Vila Condense está marcado para o próximo sábado e do sufragio irá sair à direcção para os próximos três anos. O atual presidente, Carlos Lourenço, é recandidato. Artur de Bomfim, seu antecessor, volta a candidatar-se ao lugar. Esta noite poderá assistir ao debate entre os dois candidatos que será transmitido da sede da praça pela Norte Litoral TV. O senhor, quando foi eleito presidente, nunca mais me esquece. Aquilo que eu lhe disse foi isto. Sr. Lourenço, estão aqui as chaves todas daquilo que é portas da praça para que o senhor, a partir de hoje, não me acuse de entrar nesta casa, ou seja, onde for. Sr. Lourenço, eu não era presidente na altura. Não eras? Não, não, não. Não foste eleito, como eu sabia. Sr. Lourenço, só quando tomada de posse é que sou presidente. Não tinha tomada de posse. Ora vá, agora não é fazer uma gala em que não tem presidente, não tem direção. Não, não. Isso é a coisa mais triste que há. Não, não é. O rei esta praça estava completamente abandonado. Não, não foi. Porque a direção estava em boa pessoa. Sr. Lourenço, foste eleito presidente, portanto assumeste. Não, não. Tinhas que assumir, pá. Sr. Lourenço, não posso assumir uma coisa. Sr. Lourenço, como é que eu posso ser presidente dessa gala se não tomei posse? Sr. Lourenço, eu é que não me sinto bem. Sr. Lourenço, eu é que não me sinto bem. Sr. Lourenço, é melhor tornar a vida. Sr. Lourenço, tu já começaste a beber água e eu é que não. Vamos falar do futuro, então. Quem ser um bom presidente da associação tem que respeitar e ser respeitado. Isso acima de tudo. Eu até fico surpreendido e estou estupefacto. O Teto da Sra. Artur tinha em poder a compra do armazém. Se eu tinha, não. Então está a dizer que o armazém... Eu não tinha as chaves. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Não, não. Eu enquanto entro na minha casa com as chaves da porta da rua posso dizer que a casa é minha. Então eu também posso dizer que o armazém é meu. Claro. Eu tenho as chaves. Mas isso era aquilo que era dito. O armazém era da praça. Estás a contradizer. Artur, eu disse desde o início... Sim. Desde o início. Que o armazém nunca foi da praça. Foi cedido ao rei esta praça. Foi cedido? Não inventes agora. Era da praça. É aquilo que vocês sempre disseram. E aquilo que não sempre disseram. Como é que você não disse que era da praça, Artur? Pelo amor a Deus. Você não estava a falar bem. Isto é um caso de polícia. A Póvoa de Varzim vai comemorar os 500 anos da atribuição do foral pelo rei Dom Manuel à comunidade Póveira. Esta sexta-feira assinalam-se os cinco séculos passados sobre a data, com um programa comemorativo que conta com várias conferências e um workshop ao longo do dia que termina com um jantar da época. A cerimónia oficial de abertura tem lugar na manhã desta sexta-feira, às dez e meia, nos espaços do Conselho da Câmara da Póvoa de Varzim. O São Martinho tem hoje mais uma iniciativa. Assim, o Instituto Maria da Paz Varzim vai realizar esta quinta-feira, pelas sete da tarde, um agosto que se realizará nas novas instalações da loja Prochef, na Avenida Vasco da Gama, na Póvoa de Varzim. Este evento integra-se nas comemorações dos 25 anos do Instituto Maria da Paz Varzim e nas atividades do Projeto Unidos Vencemos Barreiras, um projeto de inclusão da comunidade surda. Pelo desporto, é já esta sexta-feira a grande gala do desporto. O evento vai realizar-se esta sexta-feira no Teatro Garrete e vai distinguir dezenas de atletas e dirigentes desportivos que se destacaram no último ano. O ciclista Palveiro Rui Costa estará presente para receber a medalha de reconhecimento de Palveiro, Grau Prata. A Norte Litoral TV vai transmitir a gala para todo o mundo a partir das 21h30 desta sexta-feira. Hoje é dia de convocados, aqui na Norte Litoral TV. O habitual programa das quintas-feiras à noite é transmitido em direto a partir das 22h. O painel de comentadores, formado por Tomás Postiga, Alfredo Costa, Mário Ferreira, Hermógenes Morim e Pedro Casanova, vai estar a conversa sobre futebol na MEU no canal 182515. É em direto a partir das 10h da noite. À quinta-feira, você também está convocado. Foi o Jornal Litoral, hoje na Norte Litoral Memória. Recordamos o Jornal Litoral de 20 de novembro de 2008. A apresentação dos candidatos do PS Póvoa à Junta de Freguesia e a apresentação da biografia oficial de Carlos Paião em Cascais, com a presença da Rui Nova, foram alguns dos temas em destaque. A Norte Litoral Memória é um canal exclusivo dos assinantes MEU e está na posição 22-2020. Já sabe toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEU Interactiva, na posição 182515. Na internet ou na MEU, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem, a companhia da Norte Litoral TV. Música 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 Música